você vê outra coisa quando eu vim pra cá pro MonsterCast o pessoal falou, eu tô numa posição lógico, das mais altas no fisiculturismo mundial, e o pessoal vai falar, olha, você não pode falar de esteroides, eu acho que isso daí é uma hipocrisia, entendeu eu não acho que isso é eu não acho que ninguém tem que tomar alguma coisa, não tomar, isso é uma decisão pessoal de cada pessoa eu acredito de dar poder na pessoa fazer uma decisão pessoal no que ela quer existem muitos, apesar vou ter uma outra crítica que o pessoal não vai acreditar agora, existem muitos atletas não no fisiculturismo, lógico mas de men's physique e de biquíni que estão competindo no olímpia naturais e eu tenho certeza que são eu posso até falar o nome dele a área vou falar um pra você o área vou falar um esqueci o nome a área asfad foi um olímpico a área ele é 100% natural foi testado muitas vezes como é que escreve o nome dele? a área o primeiro nome dele é área se eu tenho um amigo meu aqui eu posso competir no olímpia muitas vezes como natural de men's physique mas é recente? é recente dois anos dois anos tão bem maiores isso também eu acho que é um problema que existe o que o pessoal fala uma evolução isso não é evolução eu acho que você tem que manter os atletas na mesma na mesma categoria assim que eles estão eu não acho que tem que crescer de uma maneira assim louca entendeu? é uma crítica que está tendo pra não, estou bem eu coloquei ele do lado se você precisar uma crítica que está tendo pra men's physique é que está já virando um negócio está crescendo um pouco demasiadamente você acha que isso é importante pro esporte porque antes a men's physique sei lá não tanto tempo atrás eram físicos alcançáveis sim, sim você conseguia se olhar e falar puta, eu consigo chegar aí hoje você vê os caras e fala é, mas veja você acha que tem categorias acessíveis existe essa discussão internamente entre os juízes e o escritório lá na NPC falando, olha as classes estão crescendo existem essas discussões eu acho assim olha, ninguém ama o esporte mais no mundo do que o Jim Mannion ele realmente era um fisiculturista antes ele é um cara assim meu, fenomenal um cara assim eu tenho uma admiração muito grande porque ele realmente ama esse esporte e ele escuta muita gente ele escuta ele escuta eu ele escuta lógico o Tyler o neto dele ele escuta outros juízes e existe essa discussão interna meu, o Messi que está ficando um pouco grande só que isso é um problema também que não é só nosso dos juízes o que você faz quando todos os atletas estão na sua frente ficaram maiores o que você faz? você não deixa ninguém ficar e isso está acontecendo infelizmente mas quem colocou os maiores na frente foram os juízes não, mas está acontecendo Ed, o que está acontecendo? você chega, por exemplo para uma linha do Olímpia e praticamente os 15 caras lá todos eles ganharam vamos supor 3 ou 4 quilos o que você faz aí? entendeu? então aí você tem que fazer um deles ganhar não adianta aí depois do próximo ano todos eles também estão ficando maiores é difícil aí você fazer uma mudança se todos os atletas como um todo estão crescendo toda hora entendeu? e isso acontece por quê? porque é muito complicado quem treina toda hora é complicado você continuar treinando comendo e manter o seu físico da maneira que está é muito difícil fazer isso você sabe quem tem mais dificuldade de todas? eu fico com pena nas meninas de biquíni é muito difícil para elas ficarem mantendo as pernas do jeito que elas estão sem poder crescer tanto meu, cara é super difícil isso entendeu? então lógico os árbitros tem uma responsabilidade mas os atletas também estão crescendo então fica difícil mas você acha que seria importante ter uma categoria acessível? cara, seria acessível sim eu digo uma coisa não seria, mas Ed sabe qual que é a discussão que a gente está tendo? tá bom você cria uma outra categoria e aí como você controla essa categoria? daqui a pouco ela fica maior também você está entendendo? a gente está falando isso só que a gente está falando meu meu filho Enzo tem 3 anos se a gente continuar a ficar criando categoria assim quando ele estiver julgando se um dia ele se tornar juiz vai ter 30 categorias espera aí aí não tem jeito entendeu? então a gente se a gente criar uma outra categoria a gente primeiro antes de criar tem que pensar como que a gente vai controlar essa categoria para realmente não existir um aumento uma evolução muscular como está acontecendo nas outras categorias entendeu? e não existe uma resposta 100% certa a maior sugestão que a gente teve foi com fazer uma coisa parecida com o classic fazendo a altura e o peso altura e peso altura e peso altura e peso entendeu? mas mesmo internamente existem contra-argumentos contra essa ideia então o pessoal está discutindo essas ideias eu imagino e o pessoal está discutindo